Visão, rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano Já deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo, tá ligado? Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo, né? Que eu posto vídeo todos os dias, quem tá ligado, tá ligado? Então comenta muito aí embaixo também Pega esse vídeo aqui, mano, manda lá no grupo da família, tá ligado? Manda lá pra geral se inscrever pra gente pegar 80 mil, 90 mil, 100k logo, tá ligado? Que é uma meta especial pra mim e pra vocês também Então já faz a boa aí, tá ligado? E amanhã a gente se vê de novo, valeu? Tamo junto e é nóis Aí rapaziada, antes de começar o vídeo, mano Eu quero pedir um favor pra vocês, tá ligado? Que não vai demorar nada e vai me motivar bastante, entendeu, mano? Eu peço aí que vocês deixem o like, mano Não esquece de deixar o like que é muito importante pra mim e pro canal, entendeu, mano? Pra gente crescer junto e tudo mais E comenta muito aí embaixo se vocês estão curtindo E se vocês gostam que eu posto vídeo todos os dias, entendeu, mano? Então comenta muito aí embaixo pra eu ficar motivado, tá ligado? Que eu sei que vocês estão sempre me acompanhando Mas comenta aí pra gente ficar mais próximo, tá ligado? Querendo ou não Então eu conto com a presença de vocês aí Os comentários e tudo mais Valeu, rapaziada? Tamo junto E termina de ver esse vídeo aí que tá bravo Valeu? É nóis Sua batalha, seu estilo Ai, o menorzinho com a minha roupa, tu viu, cara? Idêntico com a minha roupa, cara Já é E tem mó kitzão, hein, coach? Bata as finais, hein, rapaziada? Vai Dois times vindo Vou cair na arma do barril, tributário É o que essa arma aqui? Do meio? Tá, vou nela, vou nela Vou ter que cair na casa, hein Ó, tirou o 6x7, cara Tivou o 6x7, velho Inimigo à vista Inimigo à vista Tá, relaxa, relaxa Não vai ver Não tem jeito não pra te ajudar Mano, tem um MN-100% aí, do lado da casa, velho Vou pular nele Tá aqui não Não pode ter que ir pra mim também, então cuidado Cruda lá vocês 3 aí e pega o da torre, troca Pega o da torre, vai, vai, pega o da torre Pega o da torre, vai, vai, pega o da torre Pega o da torre, vai, 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 vai Pega o da torre, vai, vai, vai Pega o da torre, vai, vai É isso, é isso, Vux? Ah, tu morreu pra ele ser, né? Ah, tu morreu pra ele ser, né? É, tá na direita aí, tá na direita aí Vem comigo Vem comigo Toma aí Vem, vocês assistiram? Vem, vocês assistiram? Quê joga? Vem embaixo Lec Side Tu foi chegando Caralho, moleque, crazy Não tirou pra ele Pode ir Algum Algum Alvo Pro É Ju Caralho, mano É Eu acho que não vai matar Eu acho que ele vai matar É outro card do TX Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Você vai matar Eu acho que ele tem mais de Eu acho que ele tem mais de um Eu acho que ele tem mais de um Aham, vamos jogar atrás do iPod eu acho Vai, vai, vai 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 Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, vai Vai Aş, caramba A2 A4 A8 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 A4 Vou subir neles, TX. Vem. Relaxa. Deu conto neles aqui, TX. Tá de dobro pro Cristo. Muito peito neles. Ele cagou em mim. Vai pular, vai pular. Chegou outro cara lá, um bagão. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ele aí. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. É o time? Eu vou ir lá, calma. Acho que não precisava. Tô com 700 armaz. Tô com um giro. Tem um giro? Calma aí, calma aí, gira. Vai, gente. Ok. Se não vem, também tô só. Tá meca. Se não vem, também tô só. Aí, pula. Sem giro. Já faz giro em mim aqui. Tá meca, tá meca. Tá meca. Vai pro giro. Dá pra um giro aí pra mim. Dá pra cair? Dá pra cair aqui mesmo, velho. Lembra que tinha cara de torre. Passa tudo. Vem subindo a fac. Calma, eu tô esperando a coisa da meu loot. Eu vou pegar a informação daqui. Caralho. Caralho. Pega a informação aí, viado. Não tem nada aí com vocês. Tem cara de fac. Tem cara de fac? Vamos juntar neles, vem. Tá onde ele, literalmente? Embaixo de mim, filho. Dois, três. Mano, picape em dois e cem. Picape em dois e cem. Como é que eu joguei aqui? Tô esquerdo. Tô esquerdo, tinha. Deitou um. Inimigo afim. Trinta e seis do outro. Vai tentar salvar. Deitou um, deitou um, deitou um. Da direita? Da, aham. Vamos jogando do fundo. Vem, 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 Tx. Vem, Tx. Deixa ele correr não, deixa ele correr não. Tá correndo. Vem, vem, vem. Vou pular pra direita, vou pular pra direita, Tx. Não tira, não tira, não tira, mas caralho. Boa. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ai, ai. Uff. Caralho. Valeu. Paralhe. Paralhe. Tem moeda, tem moeda. Tem moeda, eu vou testar. Tem. Vem, compra lá, vim, compra lá e depois já me... Deixa essa moeda lá pra comprar isso aqui. Dururururururua. Compraram, cara. Já estamos com 10? 5G, ó. 9, porra. Não sei se tem uma... Acho que eu matei ninguém. Claro que eu acho. Bora. Ah, tô de... Vector, moleque. Pera aí, vem aqui. Tô. Tô com um delayzinho, moleque. No... No jogo. Parece que o meu pingue sobe E depois volta. Mas está normal. Quero comprar um capa mas estou sem dinheiro A do God Já vi, já está subindo, subindo para pique eu acho Ou desceu para pique, chega ai Ele estava aqui, ele estava aqui nessa direção Ah, eu vi um cara só de bem A meca eles já Subiu ali Inimigo à vista Estou jogando à esquerda Ah, vi agora, vi agora Vi, vi, vi O Luke está lutando ainda Vem, 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 deixa o cara Vem, 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 deixa o cara mano Vem, vai jogar direita Droga para a bala de aí Eu fui com isso demais Ok Eu fui esquerda aqui É esse Vamos segurar a nós aí em cima Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá com oito, derapeio aqui né Aqui atrás, boa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá com oito Pega isso Tá com oito, dá com oito Pega isso Cabe quanto? Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tão sem capa só mano De resto de tuas coisas Tem cara também Foi isso na minha cara Peguei esse kit aqui mano Tô zero kit A gente tem bala de pistola? Eu tenho aqui Tu gosta de dar? Não, peguei agora pra tu, só porque tu pedi Bora, bora esperar ai Deixa eu ver se tá falando da merda Ai cara, arruma a loja aqui do Kilo Vem cá, vem cá, vamo pegar aqui velho Pegar up Tô com 100 moedas aqui, dropei bala também aqui Poxa, eu só quero bala só mano Bala não, moedas Pra eu comprar ali up Tem moedas? Dropei Dropei em cima de Uber Pegamos gelo grátis Up Ah, esse tipo tem moedas Vem comprar up Tô sendo de ruxa Eu dropei Mec Tô chegando rapaziada, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô avançando em você Garantia negativa Tão achando? Não Tô na esquerda Tô na esquerda Tô na esquerda Tá, vou roxar aqui também Ele tá de lado pra mim, calma Luke, calma, vou deitar aí Vai no gelo, deixa ele abrir pra mim Luke Deixa eu pegar, eu vou pegar ele de lado Luke, calma, calma Deita aí Deitei, deitei Luke Deitei Luke Tem um no God, mano, também Ele tá guardando fundo Não tem gelo Nem precisa de gelo Paga o que é? Calma aí, eu vou colocar aqui Valeu Tô na esquerda E aí, eu dropei Vou pegar e vou te dropar Eu acho Dropei Fica parado Finalizou minha kill ali, velho Fica parado Fica parado Fica parado Vem, vem Aviso, testi, que é quando tu cair, velho Baixo Tô meio de baixo, velho Dropei nada, dropei nada Dropei nada, dropei nada Dropei nada lá atrás Eu vou morrer, velho Chamei Chamei Tô aberto, vai Tô aberto Ver, pela frente Eu não faço isso Estou assado Tu tá assado Tu tá assado Eles vão pro cara Melhor você jogar pra baixo Toda Se Barra, sai o vivo Tu consegue ficar viva, Dan? Me tira o marcado É o descuad, não é? Descendo aí atrás de você Mec, tô sem jeito Mec, tô sem jeito É a minha cara Olha esses caras jogando, não é? Aham Eu dei tiro, mano, quando tu não meteu Sempre que essas merda Esse vídeo aqui rapidinho, mano Só pra vocês deixarem o like aí de verdade, mano Pra me motivar, tá ligado? Que eu posto vídeo aqui todos os dias De domingo a domingo Sem férias, sem nada, tá ligado? Você está ligado Que é de domingo a domingo Eu posto vídeo todos os dias Então deixa o like aí, mano, rapidinho Já deixou? É nóis Então tamo junto Termina de ver o vídeo aí que tá bravo E aguardo vocês amanhã, valeu É nóis Sua batalha Seu estilo Nego vai cair na nossa caixa também Bora, mano Se garante aí Vamo gerar o dentro, começa aqui Nossa, também Não precisa se preocupar muito Dois escários Vai fora? Fora, fora, fora Vai cair os dois dentro, pô Já é Vai cair na casa Eu cair na casa Eu vou subir a casa Viu? Cai atrasado aqui Ganha dele, Luke Cara, tem três times lá, moleque Tem cara que chega, Luke? Tem cara que chega, Luke Tem cara que chega, Luke Sim, né Entrou na casa? Não, é o doido Eu, eu Muita troca dentro do meu, mano Vou jogar Carapinha, eu acho Não sei É o que eu joguei Não tenho, não tenho bala, velho Joguei Ah, vai cair Ah, vai cair Caralho Caralho Ah, vai cair não Vai cair não, vai cair Eu não entendi Valeu Ah, vai cair, vai cair Valeu Deixa ele pular Pula pra fora Vai esquerda Pega a fonte pra fora Vai esquerda Vai esquerda Vai esquerda Vai esquerda Vai esquerda Ai, que porra salva Caralho Tem uma cara a pinha Valeu Tá virando Virou bagunça Vai, vai Virou bagunça Eu não vou jogar calco Deixa na mina aqui ainda Virou Virou bagunça mesmo Salve ele lá que eu to coisando a moda aqui Ainda bem que eu não mandei bandeira Eu mandei, foda-se O cara manda bandeira e cai assim depois Vai que a repitação do cara cai todinha Tá porré, imagina Trocação insana Sobreviveu ao ultimo homem, ganhamos Passei vergonha ali pra matar Passei vergonha pra matar aquele cara de azul ali Eu caí, pô, eu caí duas vezes Cai, olha que eu dei um... Um tiro de 19 Um tiro de 19 No cara Humilde, humilde, humilde 19, cara Quase que eu falo assim, deixa esse cara vivo Não consigo matar ele não Quase que eu desisto Tem cara de baixo, tem cara de baixo Tem cara de baixo Luke, dá pra vir em mim Pegar o cover do teu gelo rápido Vem, 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 confia Vem, vem Só vai a gb Fala dentro dele Vocês estão solo Sol no progresso Tem kit ali? Não Calma, 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 tô chegando Tô chegando Vem, vem, vem Vou jogar com vocês também Tem bomba? Alguém? Alguém tem kit? Não! Achei, achei kit Vou jogar com vocês, miado, miado Acabou minha bala 54 dele Por que minha bala acabou assim, miado? Eu dropei bala, TX, tu viu? Valeu Oxi Ai, dá tiro aqui de pessoal Ah, moleque, eu tava cheio de bala, moleque Você fez a bala, mas tu não pegou Tu não pegou a bala? Dá tiro aqui, dá tiro aqui Tu viu? Calvo mais transante, calvo Tô vivo já, bebe Vou jogar lá em cima, dá pra saber Vai Vai É que eu fui todo confiante achando que eu tava cheio de bala na pistola Na pistola, não tava Tô com seis gelos, JB, tá com quanto? 1 Tô de barbado Mano, eu tô ficando puto com a minha sense, mei Pô A minha tá mech A minha não tá mech não 4x Tá uma bomba De carapina E minha mira branca de carapina tá uma bomba De resto tá bom, tipo Mira Da 1 Bala, bala, cês vão agitar Foda, eu me jogo um pouco a fita de traço É VSS aí, ó É VSS que fez isso com a minha mira Mas que 10 aqui, essa pô Tô com mil moedas Tô com mil moedas Tô com mil moedas Tá aí pra eu fazer no ximando, tá bom ou não? Tava ok Tô descendo o campsite, ó Eu vou comprar um reparador Smack Tá mechando o JB E aí, você sempre vai fechar lá pro outro lado Lá pro lado de burro, não sei Já vamo jogando pra Pra central, vendo Tá ligado? Tô a merda Quer passar a cabana antes ou vai Querer passar a gola? Ok Vem Passaram aqui Com o reparador Papo reto Vou mudar, tô com 6 gelo, vou mudar a minha frente não Tem 100 moedas aqui também Quer alguém que fez lá? 900 Alguém tem pistola de cura aí pra me relar na frente? Eu tenho Eu quero o kit também, viado Pega a pistola de cura aí, viado Tem Eu tenho Inimigo à vista Não tô com 2 kit Calma aí Calma aí PraERT Conta Aqui Pode Vem Não sei nem dar 360 Musica Carmelho Cara, o bagulho era na esquerda aqui, viado Nada, dano asso da merda Ai, tem cara aqui na estação, viado Vem, vem, vem Na esquerda aqui Bora pegar ele, bora pegar ele É na escadinha Exatamente, ele tá pra cá, tá ligado? Vou na parte de trás Ativeu Tô jogando aqui Ele tá dando tirão Pô lampião louco Já vamos puxar pela água aqui Tem pistola nenhuma É Tem pistola alguém? Nó Ah, ele tava de 2 caras na V8, velho, tributado Pelo menos tem nenhum Um tiro Tá com bala pra porrecer Tô com 11 Jader Tinha de final Trapa a kit aí, Dani Entrei no gás Porra, buguei Ai, viado O bagulho de suspender Tá fazendo errar muito hoity ainda Já acostumei com o furo, menos que o bagulho de suspender Mano, vai ter que ir pro resto É só uma fase Tá de alto, KB? Não Tá de karma Cara a pena Dá uma roletada nessa caixa Tô zero moedas, viado Melhor trocar de arma com essa bota É Troca de karma V8, não Troca aí, troca aí Pega outra arma e fica jogando de karma V8 Meu cara a pena, viado, roletei 900 moedas ali Ah, não vale o KB? Não, ai tem SKS aqui dentro, pessoal Não, joga de duas Duas capas Até te arma melhor, SKS aí tilt Não, tô de duas caras Ah, já tá a cara vindo aqui comigo, viado Descrito aqui Pega a visão Tem dentro de central também É Ai já para o miro pra mim Tá na pedra, tá na pedra Tem que jogar nele Vamos avançar nele Joga nele, velho 3 gelo 3,4 3,4 Tá subindo 47 dele, 47 dele Continua aí, joga aí, joga aí Ah, meu gelo, velho Tô largado Joguei por cima, fé Meu Deus, amor Detendo na minha esquerda Vem ver Detendo de cima também, detendo de cima também Tem aqui no muro comigo No muro comigo, muro comigo Muro comigo, muro comigo Vai pular em mim, vai pular em mim Aham Vem cá, vem cá, você vai vim aqui Você vai vim aqui que eu vou te matar Eu vou te matar, filho Critica, critica minha carapina Eu ia pegar ele no bastão, filho Ele trancou Voltei, hein Sem gelo, sem gelo Tô com 3 gelo Com 3 gelo, velho Cuidado aí Dropei um aqui também Dropei 8 gelo, 8 gelo 8 gelo, pega comigo Dropei, ah Veja só ver se acha um golete aqui, corre Peguei de volta aqui Deve ter carona na escada da água aqui da direita Vem na caixa cê tem, Batu? Não tenho O que? Nossa, 300 moedas Tô pegando um golete 3 e um SBD aqui, ó Eu tenho 100 moedas Aqui tem moedas? Não Eu tenho 200 ali, toma aqui, toma aqui Dropa, dropa, dropa Pera aí Eu peguei 5 gelo pelo menos, tô com 11 Nex, agora vou pegar esse golete aqui 11 gelo, viu? Ué Tô com 2, dropei Tô com 3 agora Tô com 3 junto? Mano, pega a zona agora e tem que fazer o teu cara Dropei aí, Batu Fio esquerda agora, hein Fio esquerda agora Fio esquerda agora Vamos tentar pegar o Mcdonald ali, fazer o drop, e é Tá com o drop ou eu boto? Eu tô vendo Eu vou ficar com a fogueira quando você estiver jogando Eu vou ficar com o drop Posso ir mesmo, tem calma Pode ter cara nessa agora e da esquerda aí, mano Provavelmente Dá pra gente passar meio quilômetro, nem arriscar da render Vai, vai, vai Mas aqui já dá render Ah não, é da render daqui só Nesse morro aí, deve ter cara também Já achei que eu vou ser no drop aí Ai, a chamada sim E sim, a chamada Chama dropa aqui Ai, meu Deus Ah, tô vivo Tem quantas pistolas de coragem Eu tô com um aqui Ponto eu, velho Vou pegar pra ganhar Ah, vencer aquele dia Tô com cinco Tô com dez Martão Suave Seis Como liga pra eles Vão marcar agora Tô marcando o ponte aqui Tô marcando o ponte aqui Ah, já vi já O meu, meu Clique na direita aqui Pode até marcar Eu acho que os cara Eu acho que os cara Eu acho que os cara vai me marcar quando O drop cair Eu vou ficar puto se eu cair Gros aqui e colete três Pegar o meca faut pegar o meca O SPD Pega o colete três aí Parece que a caçam Tá bem que o... Vem Vem nada de bom não Vem, vem de lança Peguei a SPD Botei o balbo aqui Ok Eu quero Ah, aham Mac, só matei aqui agora Quantas aqui vocês estão? Tô com três Três Tá com seis, Léo? Caralho Da onde tu tirou essas kills Matei três lá em Sky Eu perdi um kill Eu perdi um kill lá naquela entrada Vem ninguém em ponte mais não, Mac Vem ninguém em ponte mais não A parte de baixo é nossa Caralho, é safe Cara, vamos ver que subiu, foi esquerda Eu ia falar disso e a gente subiu Já foi fi Nem dá tiro nos caras Nem dinheiro viado, aqui não tem Não tem visão Visão é só pra trás Mesmo se tiver agora eles não conseguem nem dar tiro viado Aham Rapa, nós subiu por essa lojinha marcada à esquerda Esquerda viado, direto Direto de passeio 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 Já vem, já vem, já vem Tem cara aqui, eu marquei Falando na cara É cara sim, cara sim, marcado Bora, 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 bora Tem cara na direita também Marquei, marquei, marquei aqui Tem um marcado Foi o marcado direto? Não né? Tem um marcado aí, tomou, tomou 60 Tem um marcado Tem um marcado Mais um aqui sim, mais um aqui sim Vai lá um, vai lá um Joguei em cima Vai gelo, vai gelo Vai gelo, vai gelo Vai gelo, vai gelo Pode gelo, pode gelo Pode gelo, pode gelo Rosto de passeio Vale gelo Um Ciao, pernissou em vocês Tomou, boa, boa Estou jogando pra baixo Pra ver se está indo Vamos, vamos, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho